Né? Vocês quando formaram a dupla, vocês passaram por muitas dificuldades na vida de vocês. Passaram muito perrengue, né? E qual o maior perrengue que vocês passaram juntos? Eu sei que hoje você tem ao lado de vocês uma mulher maravilhosa, que é a tua esposa, que é também quem empresaria você, né? Que toma conta de tudo isso, né? E como é que é essa... No começo, qual foi a maior dificuldade que vocês passaram? Nossa, literalmente, Robert e Juan... É que teve várias histórias, várias situações diferentes com o Robert e Juan. Mas, assim, acho que o que mais marcou o Robert e Juan foi quando a gente largou o interior, largamos nossas ondas de conforto, falando assim, vamos em busca do sonho? Então vamos. Vamos para Goiânia, vamos para o Paraná, vamos pensando onde ia. Pô, vamos para São Paulo, que é São Paulo, querendo ou não está mais próximo. Sim, mas se desce algum BO, dá para ver até a pé. Então assim, foi aí que a gente veio para cá, com 100 reais no bolso, seja o que Deus quiser. A gente não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para comer, não tinha lugar para nada. Nada. Fui da canja no bar e eu ficava olhando e eu tomava água na torneira do banheiro, depois eu revezava. Para que? Para as pessoas não verem e tal. Vocês chegaram a dormir na rua? Sim, na rua. Dormiu muitas vezes na rua? As primeiras vezes, porque assim, lógico, a gente fala rua, mas a gente deixava a gente dormia no porta-mala, no carro, mas na rua. Mas você imagina a maior metrópole do Brasil, São Paulo, né? Sim. Quando vocês estavam lá dormindo no carro, vocês pensavam assim, uma hora a gente vai vencer, uma hora a gente vai conseguir. Pensaram algumas vezes assim, vamos desistir disso? Vamos seguir nossa vida trabalhando normal, sem depender da música, para nada disso? O bom de Robert Juan é que sempre assim, quando um pensava que desistia, o outro me dava força. O Juan mesmo, ele chegou a me salvar de uma depressão que eu tive. É... Você teve depressão? Quando era... Lá na época da música mesmo, que eu trabalhava lá, eu tinha uma outra do Placer da Nigel. Assim, então eu estava desacreditado do sonho, a pessoa chegou... Cada vez mais pessoas, ao invés de te ajudar, querer te empurrar para baixo, literalmente. E foi aí que ele veio. Já tinha vindo o meu sonho, né? Mas a gente sabia que todo mundo vencia, a gente tinha como referência vários artistas que estourou.